Economia no Contexto Certo. Oferecimento X-Pids, o melhor da XP Inc. para tirar o melhor de você. Boa noite Brasil, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan News. Bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da Semana Econômica no Contexto Certo. E essa semana as marés foram melhores para o mercado financeiro brasileiro. Não é que a nossa bolsa conseguiu até ter um desempenho melhor do que as bolsas americanas, mas também pudera depois do susto no começo desse ano. Ainda bem que eu estava de férias e nem vi a bolsa afundar nos primeiros dias de 2022. A gente viu a Ômicron se espalhar e lotar os hospitais. Filas enormes para testes de Covid no Brasil e no mundo. Aliás, os testes estão acabando por aqui, tem farmácia que já não tem mais. O segundo maior porto da China pode ter as atividades suspensas por conta da variante. Encontraram uma pessoa lá em Daliã com a Ômicron. Mas a baixa letalidade dessa nova cepa, a Ômicron, trouxe bastante alívio para o mercado. Pelo menos os investidores estão menos preocupados. Mas quem saiu feio na foto foi o premier britânico Boris Johnson. Nós já vamos falar dele. Ele participou de uma festinha em pleno lockdown há quase um ano e meio atrás. Bom, acho que é por isso que ele está sempre descabelado, né? Deve estar sempre de uma festinha. De novo, o presidente do Federal Reserve, o maior banco central do mundo, o senhor Jeron Paul, acabou o mercado e acabou ajudando até o Brasil. Mas os seus súditos, entre aspas, os diretores lá, falaram e estragaram o bom humor. As fortes chuvas em Minas Gerais, gente, que tragédia. Além de ser uma tragédia e levar vidas de irmãos brasileiros, um abraço fraterno para os mineiros, essas chuvas afetaram a produção de minério de ferro e chegaram a puxar o preço do minério mundo afora. Enquanto o petróleo também voltou a subir. O níquel bateu a máxima de 10 anos. Foi a semana das commodities, hein? A boa notícia da semana foi que o setor de serviços do Brasil teve um desempenho bem melhor do que o esperado em novembro. Já o Bitcoin parece estar vivendo uma crise existencial, né? Está na casa dos 42 mil dólares. Já o Dogecoin disparou mais do que 10% hoje, depois que o brincalhão das criptomoedas, o Elon Musk, que é o dono da Tesla, né? Que faz carros elétricos lá nos Estados Unidos, publicou um tweet dizendo que vai aceitar a criptomoeda, Dogecoin. Esse cara é um brincalhão. Daqui a pouco eu acho que ele vai fazer igual ele fez com a Bitcoin. Vai falar que não aceita mais, né? Depois dele vender as ações, vai falar que as Doge, vai falar que não aceita mais porque Dogecoin polui o mundo, eu sei lá, a história que ele inventou para parar de aceitar as Bitcoins. E nessa semana a Bolsa está terminando com mais de 3,5% de alta na casa dos 106 mil pontos. E o dólar, que caiu quase a semana toda, está terminando com 2% de queda, mais ou menos, na casa dos R$ 5,52. Então vamos lá para os pontos que eu separei para o nosso sextouro de hoje. Uma bateria de falas do senhor Jerão Powell, né? E os seus súditos também, os outros diretores do Banco Central. Mais uma vez, ele chamou as atenções. As atenções se voltaram para o senhor Jerão Powell, o chefe do maior Banco Central do mundo, o Banco Central dos Estados Unidos. E mais uma vez, ele conseguiu acalmar o mercado. Falou que os juros devem subir, algo que o mercado já sabia, mas que a economia vai continuar crescendo, mesmo com juros mais altos lá nos Estados Unidos, para controlar a inflação. Para ele, vai ser uma longa estrada até a normalização da economia. Além disso, ele disse que os estímulos à economia, aquela injeção de dinheiro, né? Que foram criados antes da pandemia, não vão acabar assim tão rápido. Bom, já que esse e outros tipos de estímulos são muito importantes para ajudar a economia. E isso aliviou os receios dos investidores. Mas aí vieram outros dirigentes do Banco Central americano e falaram outra coisa. E azedaram o clima. A vice-presidente do Banco Central americano, chamada Lael Brynard, disse ontem que o Banco Central pode aumentar as taxas de juros por lá, já agora em março, daqui a dois meses. Charles Evans, que é um outro diretor, disse que a política monetária deles não está bem posicionada para controlar a inflação, dando a entender que tem que subir os juros com mais força. Outro dirigente lá, chamado Harker, né? Tem outro cara que se chama Buller. Teve a Dele. Todos eles defenderam uma alta das taxas de juros agora, o mais rápido possível, tá? Teve quem defendesse até cinco altas de juros esse ano. O mercado só falava em três. Quando falaram em quatro, o mercado se estressou. Nessa sexta-feira, hoje, que falaram em cinco, os investidores quase arrancaram os cabelos. Segundo ponto importante do sextono de hoje. Chuva em Minas Gerais suspendem as mineradoras e as siderúrgicas. Elas pararam de trabalhar. As chuvas intensas em Minas Gerais, gente, fizeram, não só trouxeram uma tragédia, uma calamidade pública, mas também fizeram. E, aliás, um abraço de novo aí para os primos aí, os irmãos mineiros. Meu pai é mineiro. Eu fico sentindo com tudo o que está acontecendo. Bom, essas chuvas intensas fizeram avaliar os em Minas, a CSN, a Valorrec. Todas elas suspenderam as operações por lá, é óbvio. A preocupação das mineradoras é com a segurança das barragens, depois das tragédias de Mariana e Brumadinho, que todos nós lembramos. Principalmente depois dos desmoronamentos que a gente viu aí nos morros que rolaram nos WhatsApps. A gente viu até prédios históricos sendo destruídos. Essa suspensão da produção impactou no preço do minério de ferro mundo afora, que subiu bastante essa semana. Terceiro ponto importante da semana, a Ômicron e a festinha do senhor Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra. Bom, quem não deu trégua foi a Ômicron essa semana. A nova variante está fazendo vários países baterem recordes de casos de coronavírus, está impondo restrições e lotando hospitais. A corrida por testes também está em alta. Já tem farmácia aqui no Brasil faltando teste. Mundo afora, a situação é parecida. Todos nós estamos sabendo disso aí. Quem vai na farmácia procura teste e muitas vezes não acha, tem que ir em uma outra farmácia. As empresas têm muitos funcionários infectados com Covid ou gripe. Nós estamos vendo isso, tá? Salta os olhos. Bom, em meio a essa escalada, uma polêmica surgiu. Os jornais britânicos relembraram essa semana que o primeiro-ministro, o senhor Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, participou de uma festinha, se é que foi uma, durante o auge do lockdown lá na Inglaterra, né? Em maio de 2020. A manchete não fez muito preço. A Libra Estrelina não sofreu muito, mas cresceram as pressões, né? Pra renúncia do premier descabelado, o senhor Boris Johnson, que deve estar descabelado, como eu disse, por causa das festas. Quarto ponto importante do sexto ano de hoje, as commodities. A semana foi marcada pela alta forte do preço das commodities. Além do minério de fé, que subiu por causa das chuvas e da paralisação lá em Minas Gerais, o petróleo subiu pro maior patamar, né? Pro maior nível nos últimos dois meses. O COBE superou os 10 mil dólares a tonelada pela primeira vez desde outubro. Gente, o COBE, quando o COBE sobe, é porque as economias estão aquecendo o mundo afora. Tudo que você vai construir precisa de COBE. Vai fazer estrada, precisa de COBE, tá? O níquel também atingiu o maior patamar dos últimos 10 anos. É isso aí. Tá acima de 23 mil dólares a tonelada, já que a demanda por veículos elétricos tá batendo recorde atrás de recorde. É toro de ouro na venda de carros elétricos. Quinto ponto importante pra esse sextouro de hoje, que eu separei pra nós. Serviços e varejos surpreenderam no Brasil. O setor de serviços no Brasil também melhorou bastante em novembro. E o volume de vendas veio bem acima do esperado. Cresceu 2,4%. Enquanto o estimado era uma alta só de 0,2%. Era quase estagnação. Com esse resultado de novembro, o setor ficou 4,5% acima do patamar pré-pandemia. Registrado lá em fevereiro de 2020. Isso é bem positivo, tá? E isso também fez com que o mercado passasse a ver uma melhora da economia no último trimestre de 2021. O varejo veio acima do esperado também. O pessoal achou que também ia estagnar o varejo, mas ele cresceu e expandiu 0,6%. E isso que o Black Friday foi bem mais fraco do que o esperado. Vai, Torinho! Sexto ponto importante do nosso sextouro de hoje, Bitcoin. Essa semana, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, soltou um alerta. Antes da pandemia, os preços do Bitcoin e outras criptomoedas tinham uma correlação pequena com os principais índices de ações dos Estados Unidos. Mas as coisas mudaram de 2020 pra cá. A crescente correlação está lentamente eliminando a percepção de que o Bitcoin pode ajudar a diversificar o risco e atuar e ser uma proteção contra oscilações agressivas, quando elas acontecem nas bolsas, em outras classes de ativo. Também vem se movendo a Bitcoin inversamente ao rendimento de renda fixa lá nos Estados Unidos, dissipando a sua característica como uma proteção contra a inflação. Mas e aí? E o Bitcoin? O que é, então? Bom, no momento, está se comportando mais como uma ação de tecnologia, digamos assim, com reações parecidas com as big techs lá nos Estados Unidos. Se o Federal Reserve ameaça subjuros, ela cai. Isso porque aos subjuros você tira dinheiro da economia. E como as Bitcoins sobem com o dinheiro fácil que chega para o bolso dos americanos, quando ameaçam subir os juros, ela cai. Como se a Bitcoin estivesse numa crise existencial. Boa sorte pra quem tem. E pra semana que vem, segunda-feira é feriado nos Estados Unidos e a nossa bolsa deve ter menos liquidez. E uma volatilidade maior. É sempre assim. Quando tem menos dinheiro na bolsa, os ativos oscilam mais. Também vão sair dados imobiliários lá nos Estados Unidos. Enquanto por aqui, o destaque são os dados da inflação e do IBC-BR de novembro, que é uma prévia do nosso PIB. A China vai ter uma bateria de dados já no domingo, tá? Por aqui, todos temos que ficar atentos na greve dos servidores, que está marcada pra terça-feira. A situação do Ômicron também tem que estar no radar de todos nós. Além do vencimento de opções sobre ações na B3, que acontece na próxima sexta-feira, dia 21. Gente, é isso aí. Se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no Sextouro e nos meus outros programas, e como esses indicadores pressionam as marés dos mercados, como mexem na bolsa, no dólar e nos juros, acesse a newcursos.com.br e invista no curso Toro de Ouro, o melhor curso de indicadores econômicos do Brasil. Não perca a oportunidade. newcursos.com.br, use o voucher Sextouro e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$ 75,00 por mês. E se você se interessa, quer seguir as minhas redes sociais, o meu arroba é arroba pablospier, arroba pablospier. S-P-Y-E-R. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham um lindo fim de semana em família. Eu sou o Pabllo, vai Torinho, vai Torinho. Vai Torinho. Economia no Contexto Certo. Certo.